Quem já não assistiu a filmes em que robôs são personagens? Já há algum tempo eles saíram das telas para a vida real e vêm ocupando espaço em diferentes áreas, em empresas, na medicina, em sala de aula. E o assunto de hoje do Santa Inovação são eles, os robôs. É o Santa Inovação que começa agora, aqui na TVA. Seja o aspirador que usamos para limpar a casa, um drone que inspeciona uma plantação agrícola, robôs usados em sala de aula e em empresas para substituir trabalhos pesados, repetitivos ou aquele capaz de executar uma tarefa de grande precisão. O fato é que robôs parecem fazer cada vez mais parte do trabalho, do ensino e de muitas outras áreas. E são sobre eles, sobre futuro, sobre exemplos do que é desenvolvido aqui em Santa Catarina. E para conversar sobre o tema com a gente aqui no Santa Inovação, a gente recebe agora de maneira presencial o professor Fernando Santana Pacheco, do Departamento de Eletrônica do Instituto Federal de Santa Catarina, aqui em Florianópolis. Ele também que é engenheiro eletricista, pós-graduado na Universidade Federal de Santa Catarina e desenvolve pesquisas na área de sistemas eletrônicos e eletrônica educacional. Professor Pacheco, muito bem-vindo ao Programa Santa Inovação. Eu te agradeço o convite. A gente recebe também aqui, do meu lado esquerdo, o Leandro de Medeiros Sebastião, ele que é professor do Departamento de Eletrotécnica do IFSC Campus Florianópolis, é engenheiro eletricista e mestre em mecatrônica. Coordena o Laboratório de Drones do Campus e integra o Grupo de Pesquisa em Veículos Não Tripulados Remotamente Controlados. Professor Leandro, muito bem-vindo. Obrigado pela oportunidade. Vamos começar, então, falando aí dos robôs, como a gente acabou de falar na abertura, né, professor Pacheco? Vamos tentar começar a explicar aí de forma bem básica. O que é um robô? Se alguém te perguntasse assim, professor Pacheco, o que é um robô? Então, um robô é uma máquina que vai executar alguma tarefa de forma automatizada. E isso geralmente é feito através de programação. Então, um robô, ele envolve a parte de mecânica, a parte de eletricidade, eletrônica e também a parte de programação. E um robô, ele pode atuar em diversas áreas, né? Vamos trazer para a nossa realidade aqui de Santa Catarina. Inclusive, aqui na nossa mesa, a gente tem alguns exemplos. A gente não vai colocar para funcionar, senão eles vão acabar saindo da nossa mesa aqui. Mas aqui seria um braço, né, que pode ser utilizado na indústria. Aqui já um veículo, né, um carrinho que pode ser também em outras proporções ampliado, né, professor? Exatamente. Os dois são robôs didáticos, né, para uso educacional. Não são robôs industriais. Mas o princípio de funcionamento é o mesmo. Então, a gente tem aqui um braço com uma garra. Então, por exemplo, pegar uma peça de um ponto e levar para outro. E lá um carrinho que poderia ser, por exemplo, a base de um aspirador ou de um robô de resgate. Perfeito. Professor Leandro, vou fazer a pergunta parecida com a do professor Pacheco, né? Se alguém te perguntasse o que é um drone... Porque a gente pensa muitas vezes, assim, em drone e já pensa logo em filmagem. Filmagem de eventos, né, casamento. Mas é muito além disso, né, professor? Sim. Drones podem ser aplicados em várias possibilidades. E também existe uma questão até de nomenclatura. Onde a ANAC, ela recomenda que a utilização do termo RPA, Remote Piloted Aircraft, que seria uma aeronave remotamente pilotada. Acredito que essa seja a melhor definição do que seria um drone. Que pode ser um multirotor, tipo os quadrotores bem conhecidos. Mas pode ser um drone de asa fixa, um drone para pulverização. Tamanhos variados. Desde que seja não tripulado e remotamente controlado, está valendo como drone. Você falou ali dos quatro rotores, né? Que seriam, para quem está nos assistindo agora, aquelas hélices, né? Que ficam em cima do drone ali. Além dessas quatro hélices, quais outras aplicações que tem aí? Tem drones maiores também, né? Tem uma infinidade de variedades ali. Existem drones de uma única hélice, tipo um helicóptero. Drone bi-hélice, tri-hélice, quatro, seis, oito, doze, várias configurações. Isso depende muito do projeto da aeronave, do motivo pelo qual está sendo projetado. De características de segurança, redundância e vários outros aspectos. Ambos professores ali do Instituto Federal, né? Que é uma referência em Santa Catarina, quando a gente fala tanto da questão de drones, né? Da questão dos robôs também. Nossos alunos hoje aprendem nos cursos, além de montar um robô, da aplicação dele no dia a dia também, outras questões dentro da eletrotécnica, né, professor? Sim, tanto na eletrotécnica quanto na eletrônica. Nós trabalhamos muito com projetos. E quando a gente trabalha com projetos, tem um aspecto técnico, né? E também tem esse aspecto de relacionamento interpessoal, comunicação, colaboração, que é super importante. O projeto, né, professor Leandro, nas suas aulas também é muito aplicado, né? A gente até vai falar hoje de competições, tanto na área de robôs quanto de drones também, que daí sai de sala de aula, né? Mas dentro de sala de aula também, essa técnica utilizada em cima de projetos, faz ali unir os alunos em torno de um objetivo comum, né? Com toda certeza. A gente acaba, na elaboração de um projeto, ou mesmo na participação de uma competição, existe um desafio. Nesse desafio há a formação de uma equipe de alunos, muitas vezes coordenado ou orientado por um professor. Aí os alunos têm que organizar quais são as diferentes etapas. Tem toda a parte, como disse o professor Pacheco, de intercomunicação, de organização das atividades, separação das micro-equipes dentro de uma grande equipe. Assim como na robótica, nos drones, a gente também tem essa separação de uma parte mecânica, parte elétrica, parte de programação. Só que tudo deve ser integrado, porque o objetivo final é um único dispositivo. Então tem todo esse gerenciamento. Muitas vezes um capitão, um membro da equipe, um aluno mesmo, que será o capitaneador, o organizador geral das atividades. Tudo isso, ele desenvolve, além da parte técnica, também todos esses aspectos que o professor Pacheco comentou de desenvolvimento pessoal mesmo, de soft skills. Aqui, professor Leandro, o Pacheco trouxe para a gente aqui alguns exemplos. Infelizmente a gente não tem o drone aqui, mas todo mundo já tem em mente como é que é um drone, como que funciona um drone, mesmo que basicamente. Lá nas aulas, o aluno aprende desde a montagem do drone, da questão da hélice, de controle, até a navegabilidade, tudo? Exatamente. Desde o dimensionamento, qual vai ser o tamanho de hélice, qual vai ser a rotação que ele vai girar, quais serão os elementos de redundância, de segurança, tamanho de bateria, capacidade de bateria, sempre pensando em otimização de peso também, porque isso é uma variável importante nos drones, até a própria habilidade de controle da aeronave, porque principalmente na competição, a robótica é mais voltada a projetos, a drone mais voltado a competições, embora a gente também tenha competições na robótica e projetos nos drones, mas é só um foco. Então, por exemplo, na competição, é um membro da equipe que deve pilotar o drone. Então, além de toda a construção, projeto, otimização, também as habilidades de pilotagem. Isso está sendo considerado na competição. Perfeito. E aqui em Santa Catarina, o que a gente tem de maior novidade em termos de robôs e a sua usabilidade, tanto na indústria, em empresas, como no dia a dia das pessoas, professor? A gente vê muitas vezes o robô como aquele assistente para casa, mas na indústria, um ponto que tem sido muito forte nos últimos anos é a robótica colaborativa, em que o robô não vai substituir uma pessoa, mas o robô vai trabalhar junto com uma pessoa. Isso nas atividades mais repetitivas, como a gente falou na abertura do programa ali. Exatamente. Então, aquilo que é cansativo para uma pessoa, o robô pode assumir. Mas sempre com a supervisão humana? Com a supervisão, com o acompanhamento de uma pessoa. E esse aqui é um exemplo clássico da utilização na robótica corporativa, que a gente vê aqui que ele tem, posso chamar de garra, professor? Sim, sim, tem uma garra. Uma garra, né? E aqui é num tamanho muito menor do que é utilizado numa indústria, né? E quando a gente fala em tamanhos, em dimensões maiores, vem a questão da segurança também, né? Existe algum código de segurança para a utilização dessa robótica colaborativa, professor? Existem várias normas que devem ser cumpridas. E no caso da robótica colaborativa, quando uma pessoa entra no espaço do robô, ele tem que parar completamente, né? Para evitar qualquer tipo de acidente. Isso através de sensores? Através de vários sensores, né? Que estão em toda a volta do robô para monitorar isso. E o que facilita em termos de ganhos financeiros, em termos de tempo, a utilização de um robô hoje? Vamos continuar nesse exemplo da indústria, professor. Bom, o robô, ele pode trabalhar 24 horas por dia, né? Ele não cansa, né? Então, tem um custo inicial mais alto, mas ao longo do tempo, esse custo, ele é diluído. E também tem essa questão que a gente já comentou aqui, que é algo que é muito repetitivo, é cansativo para uma pessoa, né? Quando a pessoa não está fazendo algo criativo, inovador, diferente, então, pode ser passado para um robô. E o caso do drone também, né, professor Leandro? A gente tem aqui em Santa Catarina, principalmente no Oeste, a questão agrícola, né? Então, a gente tem todo aquele monitoramento, né? Dessa parte das plantações e tudo mais. E quais outras aplicações, além dessa, aqui em Santa Catarina, o senhor enxerga para a utilização do drone? O drone, ele tem um foco mais orientado à questão de dificuldade de acesso. Então, por exemplo, uma aplicação bastante interessante em Santa Catarina, que em Santa Catarina, inclusive, é destaque, tem empresas bem relevantes nesse aspecto, que é de inspeção de linhas de transmissão. Hoje, por exemplo, para fazer uma inspeção, hoje está mudando o cenário, claro, né? Mas, digamos assim, a metodologia antiga. Ou vem o técnico da empresa de transmissão de energia caminhando embaixo da linha, em meio de longas distâncias, em meio de mato, cercado de outras pessoas, tirando fotografia de baixo para cima para verificar se os isoladores estão ok e tudo mais. Um trabalho complexo. Com o drone sobrevoando próximo à linha, a produtividade aumenta substancialmente. Além da proximidade também. Além da proximidade, a qualidade das imagens muito melhor, né? Vamos supor também uma inspeção das nossas pontes de Florianópolis, por exemplo. Muito mais fácil fazer com uma aeronave, tirar fotografia bem próxima, identificar ponto de problema no concreto, ferrugem, seja o que for. Fotografias. Na parte do agro também é muito relevante. Não apenas para inspeção, mas uma outra atividade que está sendo muito explorada no Brasil. Todo o Brasil, isso é fantástico. Temos empresas bem fortes nesse aspecto no Brasil, que é para pulverização focada. Então, existem algumas rotinas bastante interessantes, onde o drone faz uma primeira verificação na plantação, captura as imagens, processo imagem e computador, pelo tom da folha, pela cor da folha, ele vai saber qual é a erva da linha, pega o produto correto para aquela, para aquele produto da erva da linha e pulveriza exatamente onde precisa. Então, uma economia, uma otimização, uma automatização fantástica. Não utiliza onde não necessita, né? E um custo muito menor. Não precisa ficar contratando helicóptero, contratando avião de grande porte, ou trator passando no meio da plantação. Não coloco o produto onde não precisa, né? Faz uma otimização fantástica. Então, isso é... Isso o Brasil está andando na frente. Perfeito. Além de ser melhor que o meio ambiente. Com certeza. Não só a economia no bolso, mas também tem toda uma questão ambiental envolvida. E até de qualidade do produto. Eu não vou ter agrotóxico onde não precisa, vamos supor. E além do campo, professor Leandro, por exemplo, forças de segurança ou de resgate em caso de um desastre ambiental. O drone, ele chega primeiro, consegue fazer todo um mapeamento, né? Para que não possa, de repente, até o professor Pacheco pode complementar. De repente, esse amiguinho aqui pode ir por solo, ali onde um bombeiro não consegue entrar. Enquanto o drone vê a estrutura que foi abalada, vocês podem responder para a gente. Isso já é utilizado pelas forças de segurança, forças de salvamento aqui em Santa Catarina? São pesquisas que estão sendo conduzidas. Em alguns contatos que eu fiz com, recentemente, inclusive, com Polícia Rodoviária Estadual, com Polícia Militar, eles têm interesse nessa ferramenta. Então, eu acredito que, a partir do momento que eu tenho uma instituição pública demandando esse serviço, querendo esse serviço, e nós estamos desenvolvendo a capacidade de desenvolver esse tipo de produto, acho que o caminho é esse mesmo. Mas, sim, existe esse interesse. ao redor do mundo, temos já várias aplicações bem interessantes nesse aspecto. Imagino, sim, que em breve a gente já vai ter essas aplicações bem mais comuns, digamos assim. Eu perguntei até do robô aqui, que está na nossa mesa, na nossa bancada, porque eu vi algo na pandemia agora, na China, num cachorro robô, não sei se o professor teve a oportunidade de verificar isso, com o megafone, passando informações sobre os cuidados, e o animal robô, ficava circulando pelas ruas lá, nos bairros, e informando as pessoas, porque evita o risco de um agente de saúde estar naquele local, e isso é o presente, nem mais o futuro, né, professor? Sim, exatamente. Para essas situações, onde existe um risco, seja um risco biológico, nesse caso, ou o risco de algum problema nuclear, atômico, esses robôs são muito importantes. Então, melhoram muito a segurança dos operadores, sem que exija aquela presença num local com dificuldade. A ameaça de bomba, né? A gente vê aquele profissional com aquela roupa especializada lá, mas se acontecer ali uma deflagração da bomba ali, não sobra nada, né? Então, um robô nesse momento ali, só teria que ter a questão da técnica para um desarme ali, né? Mas tudo isso é possível através de estudos, né, professor? É, e hoje existem muitos sensores, né? Sensores de proximidade, como tem nesse aqui, a gente pode acoplar nesse aqui uma câmera, e a questão dos manipuladores. Aqui a gente está vendo separado o braço robótico com a garra e o carro, né? O veículo. A gente pode ter esse braço em cima do veículo. Então, envolve ainda mais a possibilidade de ter uma manipulação com o carro. Perfeito. A gente vai dar uma breve pausa aqui no programa Santa Inovação. Hoje a gente está falando aí sobre o avanço da utilização de robôs e drones, principalmente aqui no estado de Santa Catarina, e a gente está recebendo o professor Fernando Santana Pacheco e também o professor Leandro de Medeiros Sebastião, do Instituto Federal de Santa Catarina, Campus Florianópolis. Voltamos já já. Voltamos com o programa Santa Inovação aqui pela TVA, hoje falando aí sobre o avanço da utilização de robôs e drones no dia a dia, empresas, indústrias, né? Cada vez mais presentes na nossa vida. E existe, inclusive, competições, tanto de robôs quanto de drones e uma, o professor Leandro coordena aqui em Florianópolis, né? Que é a competição de drones que está para acontecer aí, né, professor? Está para acontecer. A gente tem a nossa segunda edição da competição de drones do IFSC Campus Florianópolis, que ela vai acontecer agora em 2022, junto com a SMCT, a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, ali no Campus Florianópolis mesmo. A gente tem cinco equipes inscritas, a maioria composta para adolescentes, uma ou outra pessoa do nível superior. E vai ser fantástico, vai ser legal. Aberta o público, por favor, dia 23 e 25 de outubro. Todo mundo está convidado a participar e... As cinco equipes do IFSC? As cinco equipes são do IFSC. Nós abrimos inscrições para qualquer colégio, mas eu acredito que por conta do retorno à pandemia, isso foi no começo do ano, ainda não tinha muitas pessoas preparadas. Mas isso vai mudar, mas agora a gente quer visualizar, né? Como que funciona uma competição de drone? Existem tarefas a serem cumpridas, participam desde o processo de construção desse drone ou é só voo? Como é que funciona uma competição? Fantástico. Eles devem... Existem algumas condições, umas pré-configurações que nós exigimos, tamanho da aeronave, massa máxima dela, alguns limites de tamanho de aéreos, tamanho de motor, mas um range enorme onde eles têm que escolher qual vai ser o mais otimizado. Mas eles têm que projetar tudo. Inclusive, existem frames, nós costumamos chamar de frames que seria o exoesqueleto do drone, a estrutura dele. Quando a equipe produz o próprio frame por impressão 3D, por utilização de alumínio, ou seja, qualquer material, tem uma pontuação extra, inclusive. Mas é livre criação, então? É livre criação. É só o tamanho mesmo. Ah, quatro hélices, 90 graus, 450 milímetros. A partir daqui é contigo. A altura dele, peso que vai ter. Quanto mais leve, mais pontos. Tempo de voo, quanto mais tempo de voo, mais pontos. Aí depois tem missões. Ah, tem uma missão para reconhecimento de um padrão no solo, uma missão para transporte de carga. Quanto mais pesada a carga, mais pontos a equipe vai fazer, uma série de atividades. Bacana. E isso une acadêmicos, alunos ali, de diversas fases do curso, ou é mais na fase final que chega nessa competição? É liberado para qualquer interessado. Normalmente, pessoal das fases finais, até por conta do conhecimento já adquirido no próprio curso de formação. Mas há um intercâmbio ali também. Mas há um intercâmbio. Normalmente, alunos de fases diferentes. E é uma limitação. Não pode, por exemplo, uma equipe composta só por pessoas de engenharia. Tem que ter uma quantidade mínima de técnicos ali. Então tem uma obrigatoriedade. Trabalha com premiação, reconhecimento ali, uma medalha de honra, um mérito, um currículo que melhora. É um troféu, um certificado, parabéns, e vamos para a próxima. Tá certo. E tem competição também na área de robótica, né? Como é que funciona, professor, Patrinho? Tem também na área de robótica. Tem as competições dentro das próprias disciplinas. Então, esse rover, esse carrinho que está aqui, ele pode ser usado como uma base para competições, por exemplo, seguir um caminho. Então existe um caminho para ser seguido. A gente já teve competições também de veículos solares. E aí tem que se pensar no processo de economizar ou não a energia da bateria. ir para uma posição onde tem sol para carregar mais ou menos. E tem as competições em que a equipe de robótica apoiada pelo IFSC participa tanto aqui no Brasil, teve agora uma edição no Rio de Janeiro, a equipe ficou em segundo lugar, quanto as competições internacionais, onde eles também já conseguiram excelentes classificações. Então, Santa Catarina tem destaque quando o assunto aí é competições. A gente está um celeiro de talentos aí, professor. Sim, com certeza. Nessas competições internacionais, é interessante porque não é só a questão da competição em si, também tem a colaboração. As atividades, as tarefas que têm que ser cumpridas, às vezes são individuais e às vezes são em equipes. Então, duas equipes que não se conheciam vão trabalhar de forma colaborativa para atingir para atingir um determinado resultado. Perfeito. E daí, dessas competições, saem muitos talentos, muitas ideias inovadoras também. E é uma dessas ideias que a gente vai ver agora. Aqui em Santa Catarina, lá de Itajaí, a gente tem um robozinho, um anóide, de 60 centímetros, que vem sendo utilizado para atividades de ensino em unidades de educação básica do SESI e do SENAI. Vamos acompanhar. Eles não estão só na ficção. Muitos são vistos em empresas e até escolas. É o caso deste aqui, o Cebit, um robozinho anóide com tecnologia japonesa e cheio de ginga. Ele passou a fazer parte da rotina de aprendizagem em escolas do Serviço Social da Indústria em Santa Catarina. E quando aparece em cena, é sucesso garantido entre os alunos. Em Itajaí, ele chegou no final do ano passado e vem participando de atividades em aula. Para os professores, é um recurso pedagógico importante. Ele tem dois propósitos aqui, né? Levar os alunos para o mundo da tecnologia. Normalmente, quando a gente trabalha robótica, a gente usa mais robôs no modelo de esteira, carrinhos, e o seu BIT traz um robô antropomórfico, então o aluno começa a ver essa diferença. Por ele falar, interagir, ele também acaba envolvendo e atraindo bastante os alunos, não é possível ver nas atividades, como também, para os maiores, ele começa a se interessar no funcionamento, na parte de programação. As atividades estão sendo utilizadas para que haja uma interação tanto com alunos que têm alguma especialidade, como autismo, que são muito atrativos, o robô, como uma forma de um professor que ministra aulas de uma forma mais lúdica e a interação desde a educação física a conteúdos de português, matemática. Os resultados estão sendo muito amplos, desde uma melhora no cognitivo a melhora também da socialização entre os alunos. Olha aqui, meus alunos, vamos aproveitar um tempinho para movimentar o esqueleto? Eu aqui vou exercitar os meus botões. Bacana, utilizando aí também, né, professor Pacheco, a escola, os alunos, para aprender através do robô também. No IFSC, existe algum exemplo aí de utilização para ensino também? Tem no IFSC, também nós já montamos um robô humanoide, um maior. Nesse caso, ele serviu para os alunos aprenderem a utilizar as impressoras 3D, criarem as peças, montarem e também fazer a programação desse robô. O senhor acredita que quando a gente fala em robôs humanoides para nós, leigos, que não estamos no dia a dia ali, acaba aproximando essa questão da robótica, né, da grande massa, ou não? Acredito que sim, porque faz lembrar daqueles filmes de ficção científica, tem a proximidade, né? Embora o robô hoje esteja, os robôs estejam muito mais difundidos, né, em diferentes áreas. Perfeito. Quando a gente fala de drone, a gente fala também da questão de certificação, de segurança, como é que está a legislação no Brasil com relação a isso, não só para levantar voo, mas como no geral mesmo, professor Leandro? Bem, ela está bastante avançada, eu acredito que ela ainda viabiliza muito o desenvolvimento, a legislação ANAC, ela regulamenta uma série de parâmetros em relação às aeronaves, tem que ser uma pessoa maior de 18 anos para poder pilotar, existem classes de aeronave, classe 1, 2 e 3, aeronaves não pilotadas, tem um registro no CISANT que é necessário, então o sistema para poder fazer esse registro de aeronave, mesmo os nossos aeromodelos que nós utilizamos na competição devem ser registrados e são registrados, voos sobre pessoas não anuentes é proibido, drone autônomo é proibido no Brasil, então isso está bem amadurecido, a ANAC está constantemente revisando essas regulamentações porque tem uma questão de evitar voos inadequados, mas também não pode cercear a liberdade de criatividade de nós que desenvolvemos drones. por enquanto a gente ainda está em uma situação bem tranquila e a gente consegue desenvolver com segurança. O professor acredita que a gente vai evoluir, por exemplo, quando a gente fala nessas legislações é sempre pensando na segurança, né? Com certeza. A gente tem um veículo normal, tradicional, um automotor, a gente tem que ter uma carteira de motorista para poder pilotar esse veículo, dirigir esse veículo. O drone, hoje eu entro na internet com o meu celular ali, em 5 minutos eu comprei, em 2 dias está na minha casa e eu vou lá na internet, no YouTube, começo a assistir e já estou voando e colocando as pessoas em risco também. Acredita que vai evoluir para essa questão de ter uma habilitação também ou vai ficar só nessa questão de autorizações? Não, isso existe já. Depende muito da sua aplicação. Por exemplo, para drones classe 3, que são drones de 250 gramas até 25 quilogramas, até 25 quilogramas, se eu vou utilizar para recriação, eu já devo registrar aquela aeronave no Cisante onde vai ter uma pessoa responsável, mesmo esses de aeromodelo que nós utilizamos. Esse drone de competição tem uma pessoa maior de 18 anos responsável pela aeronave, sendo que uma pessoa, não necessariamente o proprietário, a pessoa que registra a aeronave também tem que pilotar, tem que ser maior de 18 anos. Se eu vou usar, mesmo que seja um drone de 1,5 kg, com fins comerciais ou lucrativos, eu devo ter já um registro mais avançado, um plano de voo, então isso já é requerido. Drones classe 2, acima de 25 quilogramas, tem que ter uma habilitação especial já. A própria aeronave tem uma série de requisitos diferenciados e o piloto também tem uma espécie de habilitação. Então, a legislação já está avançada nesse aspecto. Perfeito. E para quem trabalha aí, os filmmakers, que estão nos assistindo agora, o pessoal que trabalha com audiovisual, a onda do momento é o tal do FPV, né professor? Que é aquele drone que é montado, praticamente ali numa bancada, junto com o óculos de realidade aumentada, né? Isso. E só está ali no visor, tem que confiar no aparelho. Para esse drone, tem uma observação interessante. e eles, o pessoal do FPV, no nosso laboratório a gente não trabalha muito com o FPV, mas eles estão bem atentos a isso. Até 250 gramas, e eu já vi muitos drones de 249 gramas, a NAC, ela libera totalmente. Não precisa de registro, não precisa de habilitação, seja feliz. E esse peso, incluindo câmera, incluindo tudo, né? Todo mundo. Tudo. A bateria, que é muito pesada, mas a galera é feroz. Dá um jeito. Motor de 15 gramas, hélice de 2,5 gramas, a galera é violenta. É, bacana. Professor Pacheco, o que existe aí de novidade, de tendência que o senhor observa aí fora do país, que logo, logo vai estar chegando aqui também em Santa Catarina e no Brasil, que isso aqui é tendência agora no momento no Japão, na China, né? Que geralmente surge lá primeiro e depois vem pra cá, né? O que o senhor tem visto de novidade aí, professor? O que aconteceu agora com a pandemia, né? Foi uma mudança aí, digamos, da geopolítica mundial. Se viu que não dá pra terceirizar tudo, é importante ter indústria também mais próxima, né? Então, o que tem se visto é uma volta das indústrias aos países de origem, só que não uma indústria com um processo manual, um processo automatizado, muito automatizado, com vários robôs. Então, robôs pra solda, robôs pra montagem, robôs pra empilhar caixas. E aí a gente volta naquele ponto que eu mencionei que é a robótica colaborativa. Essa, então, união de trabalhos de pessoas com robôs. Essa programação dos robôs antes era muito difícil de fazer. Movimentar cada uma dessas juntas, né? Era muito complicado, tem várias equações matemáticas pra fazer isso. E nesses robôs mais modernos, isso é feito simplesmente com a própria movimentação. Vai lá uma pessoa, aperta um botão, agora ele vai estar no modo aprender. Ela vai lá, movimenta, eu quero que faça isso, vai pra lá, a câmera é pra buscar uma peça que seja a cor vermelha e depois aperta outro botão e o robô já executa essas tarefas. Perfeito, perfeito. Professor, a gente vê muito na questão de desenvolvimento de aplicativos, empresas incubadoras, startups, na área da robótica aqui em Florianópolis, por ser o Vale do Silício, brasileiro, a gente tem também essa questão de empresas incubadas desenvolvendo projetos na área da robótica, o senhor tem conhecimento? Eu acho que eu tenho conhecimento na parte de drones, de drones, e aí sim, e tem empresas que começaram muito pequenas e hoje são referências nacionais. Com a palavra do professor Leandro. Sim, de fato, a gente tem em Santa Catarina algumas, eu pelo menos conheço duas de grande porte, que estão pioneiríssimas nesse aspecto. Em relação aos desafios mundiais, na parte dos drones, que não é tão diferente, por exemplo, dos desafios que a própria mobilidade elétrica também está enfrentando, que é a densidade energética, baterias. Um drone hoje tem o seu tempo de voo limitado à quantidade de bateria, à quantidade de energia que tem na bateria. Coloca mais bateria, fica mais pesado, não adianta, ele acaba voando menos. Então tem esse aspecto da densidade energética, onde o mundo todo o pessoal parte para várias soluções. Uma solução interessante, até é irônico, o pessoal está voltando para o motor a combustão. Então colocam um gerador embarcado no drone para aumentar o tempo de voo. não é a melhor tendência se a gente pensar de forma ambiental, mas resolve o problema de autonomia. Um drone que, por exemplo, Santa Catarina tem uma empresa que inclusive está em cooperação com o projeto que nós estamos executando no IFSC, onde um drone que anteriormente voava 20 a 30 minutos, com essa solução híbrida, a gente consegue voar de duas horas e meia até três horas. Então isso aumenta muito a produtividade, aumenta muito a capacidade de aplicação daquele drone. É uma aplicação, tem regiões do Brasil que quem sabe nós daqui a pouquinho já vamos estar avançando células combustível, células hidrogênio e outras possibilidades embarcadas no drone também. Há um estudo forte nisso. Esse é o grande desafio hoje mundialmente dos drones. Existe uma questão de melhoria de rendimento de motores e hélices, mas essa é uma parte bem avançada, os rendimentos estão bem elevados mesmo. Acho que hoje o foco ainda é na parte de armazenamento de energia. Perfeito. A gente falou, professor Pacheco, muito em questões maiores, questão da indústria, questão de desastres até, inclusive a gente chegou a abordar aqui durante o programa da nossa conversa, mas no dia a dia, para facilitar o nosso dia a dia em casa também, os robôs, por exemplo, isso aqui, antes da gente começar o papo, o professor falou para mim que pode ser utilizado num aspirador, pode ser a base de um aspirador e assim por diante, coisas que a gente nem imagina, é um robô, mas está facilitando ali. Que outros exemplos você pode dar para a gente assim, que a gente nem percebe que é um robô que está nos facilitando? Eu acho que o sonho de consumo é ter um robô que lava o prato e já guarde, que não seja só lavar, lavar e já guardar. isso. Mas esses robôs domésticos, tem esses de limpeza, mas tem os assistentes também, também são uma das tendências. A tal da Alexia é um robô assistente? A Alexia sozinha, não. Agora, se ela estiver integrada com outros equipamentos, sim. Porque a gente tem que separar o robô de máquina que tem atuadores, ou seja, tem componentes que façam alguma coisa, sensores, de um computador, de um simples programa de computador. Perfeito. Perfeito. A gente tem mais um minutinho para encerrar o programa, vou dar 30 segundos para cada um agora para a gente deixar uma mensagem final sobre o tema professor Pacheco de robótica e o professor Leandro sobre drones, o que vem pela frente, como é que está Santa Catarina nesse cenário para a gente encerrar. Professor Pacheco. Então, eu vou falar um pouquinho sobre educação, quem quer aprender sobre robótica, sobre drones também, pode começar com esses sistemas que são mais simples, são de baixo custo, pode fazer em casa, pode brincar, pode quebrar, pode errar. Quando a gente está aprendendo, o errar é importante. Porque a base que se vê aqui é a mesma base que depois vai ser estendida para robôs de grande porte, para robôs industriais, para robôs que vão para outros planetas. esse carrinho que está aqui é a mesma base daquele que está em morte. O negócio é testar. Exatamente. Perfeito. E sobre drones? Eu vou aproveitar para convidar para a nossa competição. Ok. Vou convidar para esse ano para que o pessoal vá prestigiar a competição na última semana de outubro e que já se prepare para ano que vem participar da redução de 2023. Nós vamos repetir, vai ser aberto a qualquer escola, qualquer colégio, equipes de alunos de ensino médio, alguns componentes de nível superior. Vamos voar no IFSC. Perfeito. Está feito o convite, então, agradecer mais uma vez a participação do professor Leandro, do professor Pacheco e de você que nos acompanhou aqui pela TVA. Até o próximo programa Santa Inovação. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Obrigado.